Opa, mais um vídeo aqui no canal. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like e também deixe seu comentário. Lembrando que todos os contatos, todos os links dos veículos estão no último link na descrição. Basta você acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixado eu vou deixar lá todos os contatos. Também quero pedir para você ler a descrição, dê uma olhada aí na descrição, as dicas de segurança. Tome cuidado com os golpistas, que esses anúncios são anúncios da OLX e da Webmotors. Infelizmente tem muitos golpistas anunciando nesses sites. Não é difícil, você só vai perder dinheiro se você adiantar você fazer depósito sem ver o veículo e se o negócio está fechado. Não faça nenhum depósito antes do negócio fechado e antes da firma reconhecida em cartório, alguma coisa. Você não vai depositar, não vai pagar antes do negócio estar fechado. Então você viu um veículo interessante. Opa, vou olhar o veículo. Olhou, andou no carro, viu como é que está, negociou, viu o preço. Então você vai fechar o negócio, já vai passar o documento, vai no cartório, reconhece firma. Aí sim, aí é a hora de você fazer o depósito. Jamais fazer isso antes. O segredo com golpistas é só isso. Agora infelizmente algumas pessoas ingênuas fazem depósito antes de ver o veículo. Porque se você depositar R$100,00 que seja, R$200,00 que seja, é prejuízo. Tem pessoas que perdem R$2,00, R$3,00, R$4,00, R$5.000,00. Assim à toa, com golpistas. E só tem golpistas agindo nesses sites, porque infelizmente tem pessoas que ainda caem nesses golpes. Basta tomar esse cuidado, é um negócio muito básico. Nesse vídeo, Chevrolet D10 à venda até R$30.000,00. A primeira é uma D10 em 1984. Tireça hidráulica, carroceria em perfeito estado, funilaria, excelente. Tendo que trocar as máquinas dos vidros, 4 pneus acima de meia vida, estofamento perfeito. Diz a descrição. É uma D10, ano 1984, última série, na cor branca, com carroceria de madeira. Pneusada está boa, meia vida para bons. O assoalho da carroceria está bom também. Forração do teto está muito boa. Rádio CD player, com dois alto-falantes aqui no teto. São pneus recapados, mas pneus meia vida para bons. Essa D10 encontra-se no município de Hortigueira, no Paraná. E o preço, R$20.000,00. A próxima é uma D10, ano 1971, na cor azul. Direção hidráulica, carroceria de madeira e PVA pago. Diz a descrição. Uma D10 na cor azul, também com carroceria de madeira. Carroceria com grade. Os pneus aqui, pelo que dá para ver, os da frente, estão bons. Parte interna está razoável, volante original. Aqui o motor Perkins. Pintura está razoável, pelo que vemos aqui. Carroceria em bom estado. Tem direção hidráulica. Essa D10 1981 encontra-se no município de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. E o preço é R$20.000,00. A próxima é uma D10 com carroceria de madeira. Tem nada na descrição. O ano que tem aqui é 1983. Direção hidráulica. Pintura está razoável, na cor branca. Pneus aqui não dá para ver como estão. Então, pintura está mais ou menos. Mais para menos que para mais. Carroceria está em bom estado. Não tem nenhuma foto que mostre os pneus. Documentação rigorosamente em dias. Carro lindo. É a única coisa que tem aqui na descrição. Essa D10 ano de 1983 encontra-se em Londrina, Paraná. E o preço R$22.900,00. A próxima é uma D10 1980. Na cor vermelha, também com carroceria de madeira. Caminhoneta D10 1980 em bom estado de conservação. É um motor Perkis. É a única coisa que tem na descrição. Pintura está razoável, pelo que vemos aqui. Os pneus, pelo pouco que dá para ver nas fotos, estão meia-vida. Carroceria, também pelo pouco que dá para ver nas fotos, está boa. Essa D10 encontra-se em Salmourão, São Paulo. E o preço R$23.000,00. A próxima é uma D10 ano de 1982. Pintura sai blusa, laranja e bege. D10 ano de 1982, do time branco. Aceito propostas. Ligar ou mandar WhatsApp, só quem estiver realmente interessado. Diz a descrição. Pintura está razoável, não está boa, mas também não está ruim. Também não dá para exigir muito de um carro de menos de R$30.000,00. O carro seria, pelo que vemos, está boa. Inclusive o assoalho está bom. Aqui, pneus radiais na frente. Pelo menos os pneus na frente estão bons. Radeais. Os de trás não dá para ver. Pneus muito bons. O motor Perkins. Essa D10 1982 encontra-se em novo gama, no Distrito Federal. E o preço R$23.500,00. A próxima é uma D10 ano em modelo 1982. Carroceria de madeira na cor branca. Não tem nada na descrição. Ela tem uns faróizinhos aqui. Os faróizinhos aparentemente de LED na frente. Pintura sai blusa. É um marrom claro e branco. Carroceria de madeira. Pneus, pelo que vemos aqui, semi-novos. Carroceria está muito boa. Inclusive assoalho. Ela tem rodas da D20 Custom S dos anos 1990. Pneus radiais. Em bom estado, como eu já falei. Essa D10 encontra-se em Itumbiara, Goiás. E o preço é R$24.000,00. A próxima é uma D10 1980. Essa é a carroceria de lata. D10 1980 diesel, caçamba alongada. Pronta para o trabalho. Diz a descrição. Uma D10 prata. Essa é chassi longo. Pintura está arrasoável. Não dá para exigir muito para um carro de menos de R$30.000,00. Lógico. Essa tem a caçamba muito grande, que é alongada. Pneus aqui não dá para ver. Não tem nenhuma foto da parte interna. Essa D10 1980 encontra-se em Belo Horizonte, Minas Gerais. E o preço é R$25.000,00. A próxima é uma D10 boiadeira, ano 1982. Direção hidráulica, câmbio de quatro marchas recém-feito. Parte elétrica recém-feita. Lataria feita recentemente. Bateria nova. Dois pneus borrachudos. Dois pneus meia-vida. Caminhonete todo reformado, inteirinho. Só pegar e trabalhar. Troco por bezerros, bezerras, vacas, gado em geral. Aceito proposta em dinheiro. Diz a descrição. É uma carroceria acoplada à carroceria normal de madeira. Então, se você não precisa carregar a gado o tempo todo, você pode até desacoplar a boiadeira da carroceria convencional. O detesto está muito bom de pintura. Pintura sai blusa, azul e cinza. Ela está com quatro pneus radiais. Dois borrachudos e dois meia-vidas, segundo o vendedor. Ela tem rodas de aço estilizadas. Não tem nenhuma foto interna. Então, você que mora no Mato Grosso do Sul, você que tem fazenda, que tem gado aí e quer trocar num carro, essa é a chance. Você está precisando de um carro aí para transportar os animais da fazenda e você tem gado para trocar, essa é a chance. Essa D10 encontra-se em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o preço? R$ 27 mil. A próxima é uma Chevrolet C10 1977. Motor P, 4 cilindros, 3 marchas na coluna, para pessoas exigentes. Filé, raridade. Linda caminhonete, chama a atenção por onde passa. Possui a capota original. Não se encontra em bom estado, mas é original. Aceita o Paulo na troca. Interessados, pode chamar no Atos. Tal, diz a descrição. É uma C10 branca, 1977. Aqui está a D10, mas é a C10, porque em 1977 ainda não existia a D10. A D10, se eu não me engano, foi lançada em 1978, apenas um ano depois. Essa daqui é a C10, com aquela frentezinha antiga, típica de C10 mesmo. Não tem D10 com essa frente aqui, original de fábrica. Na cor branca, a pintura, pelo que vemos, está muito boa. Espelhos, retrovisores cromados. Aqui perto do capô, os espelhos. Rodas originais da C10. Bem calçada de pneus. Pneus, minha vida, para bons. Está muito boa de pintura esse carro. Parte interna também está muito boa. Foração dos bancos. Tem som. Faróis amarelos. Painel original. Volante original. Câmbio de três marchas na coluna. Aqui tem até uma foto dela com a capota original. Essa C10, com motor a diesel, 1977, encontra-se em Capitão, Rio Grande do Sul. E o preço, R$ 27.900. E para fechar o top 10, Chevrolet D10, 1984. Toda revisada. IPVA 2020 pago. Só pegar e rodar. Diz a descrição. Pintura sai blusa. Marrom e verde escuro. Rodas da D20 dos anos 1980. Pintura, pelo que vemos aqui, está muito boa. Essa D10 tem quebra-mato com faróis de milha. Motor Perkins. Ano 84, última série. Carroceria, pelo que vemos aqui, está muito boa também. Tanto de pintura, quanto as madeiras da carroceria estão muito boas. Pelo que vemos aqui, o volante é um volante da D20. Não é o volante original dela. É o volante da D20, primeira série, dos anos 1980. Essa D10 tem teto tipo escotilha. Esse teto tipo escotilha só saiu nas D10 de última série, nos anos 1980. Inclusive, dessa lista, apenas duas tem o teto escotilha. A boiadeira 82 e essa daqui 84. Essa aqui é 84. A última D10 é 85. Essa aqui é bem última série mesmo. Essa D10 encontra-se no município de Caetité, na Bahia. E o preço é R$ 28 mil. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações. Deixe seu comentário, a sua sugestão para o próximo vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Valeu, obrigado. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho